salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aí olha o carninho já tá como, colocando um pichão no alto olha o link, vai link isso, vai fazendo cara aqui assim link vai é que esse pipa aí rapaziada, olha o pipa do link aí isso, vai fazendo assim ó ae rapaziada aí ó vai ficar todo mundo no lugar só vai link vai link diz que você vai pra cá pra ele pegar a força ah não dá, você brinca pra mim é que eu gravo aí que coisa olha a busca aí rapaziada, precisa colocar pro link aqui gravando é, você vai tá, 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 puxa, puxa vai aqui cara vai descarregando esse carninho tem que laçar vai pra lá nossa, olha o carninho já cortou a raviola já puxa aqui rico, puxa aqui tá na linha, puxa aqui ah, saiu da linha nossa, o carninho cortou agora a raviola rapaziada, olha a linha do carninho olha a linha do carninho, cuidado tá roscado, tá roscado peraí, 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 como é que aconteceu agora não descarrega ae rapaziada, o carninho pegou raviola ali, mas cortou o raviola do pipa ali, olha lá tá rodando nossa senhora só passou só passou rapaziada olha lá a mandada é carlinhos, ó essa chilena é boa, né carlinhos eu te dei? essa chilena, o link também tava cortando uma parque essa chilena aí o carnizão cortou, rapaziada agora tem que colocar o pipa no alto pro link, pro link laçar, que tá urso e rapaziada, a gente tá aqui esperando o vento, mas o vento não chega o pipa do link aqui, pra o link gravar o vídeo olha o pipa do link aí, troca olha a chilena dessa, essa chilena aqui tá top, hein carlinhos já cortou quanto essa chilena? quanto eu te dei? quatro a linha já cortou quatro, rapaziada quatro, quatro, quatro olha o link ali, ó e aí, linkão, cadê o vento? pra você cortar os caras olha, no dia que nós veio aqui, tava mó ventão aqui, né linko? o link fez a limpa com essa chilena aí, ó ele com o peixinho cortando tudo, né linko? com o peixão com o peixão do tamanho do carninho assim, ó é do tamanho do carninho assim é o peixão dele é desse tamanho aí, ó ele tava fazendo a limpa olha o Gui lá, rapaziada, levando olha, tá sem vento, ó o Luquinha tá até se matando aí, ó olha lá, gente olha o que tinha de Nescau aí, ó olha o que tinha de Nescau aí, ó o veito não vem olha o pipa lá, casa do papel, rapaziada, ó acho que eu vou pedir um pipa ali pra aquele carro, tá louco, casa do de pipa vou pedir, pai um pipa do que ele tava ali, ó você é louco, já não pedi nada olha o saco ali tem esses caras aí olha o saco ali, ó vamos pra ali, ó carinho, se for pra lá, ó tá aquele peixão ali vamos pra lá fica assim, que o bagulho vai te descer o bagulho vai te descer tava indo pra lá devagarzinho, hein ó o Gui, chocadeira ó o bicho engraçado, hein foi lá o Gui foi laçar ali colocou o peixão até o fio, né, Gui? colocou o peixão até o fio não, ô Lincoln vai lá pegar lá que eu vou laçar aqui ô bicho, chocadeira que só dá trabalho esse Gui, viu, mano tá foda é, rapaziada, Diana estamos aqui, ó olha, gravou o vídeo aqui já, rapaziada nessa calçada aqui, ó tava eu, o Gui, o Lincoln e o Fernandinho aqui, ó na Espinou daqui, ó tá aquele espipo ali, ó na Espinou daqui vem, tava pra lá, rapaziada vem, tava pra lá rapaziada, cola lá no Maringão fala aí, jovem o nome da sua rua aí fala o nome da sua rua aí os caras pra decolar o Alves e Azevedo aí, ó o Alves e Azevedo tá ligado cola lá que o moleque é lindão o Alves e Azevedo desmarando baixo tá com a que você todo enroscaneando aqui ó, tá cheio de frega aqui, ó o Lincoln, não põe esse não, pô olha o Carninhos ali enrola, enrola vai estragar, o Lincoln enrola quando o vento vir, põe senão já pra gravar só no outro sábado no outro sábado nós grava quando eu chegar rapaziadinha, vamos pra ali vamos pra lá vamos pra lá peraí, Carninhos vai ali pra frente ali, rapaziada aí tem música ali eu vou pausar aqui depois eu volto aí é tropinha vai pôr por aqui, ó e aqui tem uns uns pipo aqui você vai pôr da rua de trás ali, ô ah, aqui tem uns pipo, ó vamos pôr aqui, ó quer ver, ó aqui tem uns pipo aqui, rapaziada a gente tá pra lá tá jogando Flamengo e Corinthians tomara que o Flamengo dá um couro no Corinthians aí, ó vai pôr lá, vai pôr lá onde? pra onde? hã? lá pra baixo lá pra baixo hã? lá pra baixo? pô, dali? mas aí tem que andar buscando os caras não, não, vai ali debaixo, debaixo uma ali, ó ali pra baixo ali, ó ó, peixão do malvado olha, olha aquele peixão ali, rapaziada se liga essa rua aqui, rapaziada foi que lembra, né, o pipão lá que eu corri atrás o pipão, Gui que eu corri atrás o moleque ator aqui, ó, o pipo cachorro tô buscando esse cachorro velho aí no meio ó o menorzinho ali, ó e aí, menorzinho não sabe ó o menorzinho que eu gravei lá ó, cara olha o peixão aqui se liga, rapaziada olha o peixão aqui olha o peixão aqui olha o peixão aqui grandão olha, olha os caras aí olha os caras aí olha o rapaziadinha aí, ó olha os peixão deles aí, ó se liga bora, canil, bora, canil vou daqui olha aqui, mano da mão do que tem uns caras, velho tem com medo, tem choque sem vento também hã? ih, chocou, chocou chocão, chocão, chocou, chocão chocou, chocão o Gui vai nem gravar o Gui que o Gui é chocadeira o Gui não sabe empinar o Gui é chocadeira cê chocou, chocou cê chocou, chocou cê chocou e aí, Ninho, cadê o vento? ei, jefio, você que tá assistindo aí, ó ei, jefio, aprendeu a ler, né? agora, né? vai copiar dos outros não, né? que antes cê copiava mesmo ó, faz um rolo com esse peixão com o Lincoln aí, ó pra ele subir, pra ele laçar faz um rolo com o Lincoln aí nesse peixão aí pra ele laçar tá rasgado ó o menorzinho, ó o menorzinho ó o menorzinho, ó Rauve, é ele aí, ó ó o peixão dos caras pra laçar, Carinho é com você, não eu tô rento, Carinho ó, aí, ó o Carinho já tá no alto, rapaziada o Carinho já tá no alto, já pra cá, Lico pra cá, Lico ô, Lico show, hein, mano tá sem vento oi e agora, sem vento como que grava, sem vento, Carinho olha os pipa ali, rapaziada ó, aí sem vento, mano vento não vem e agora, e agora e aí, Lico e aí, Lico é, rapaziada nós vamos empinar aí mas tá sem vento aí o que cê vai fazer, Lico? tem que ver se o pipa dele é bom, né pra colocar no alto vai laçar, vai laçar, Carinho aí, rapaziada o Carinho falou que vai laçar aqui, ó se liga aí, ó esses caras falando uma merda, mano olha a linha do outro aí, ó vai cabelo de cu de cavalo cabelo de cu de cavalo o cara falou um monte de palavrão aqui vai, ô Carinhos, corta ele lá corta ele na mão dele, cara, vem pra baixo o jovem tá com a linha de cara, né o jovem tá com a linha de cara, né a linha de cara, o corte, filho não, corta, é lisa não importa corta assim, filho corta o fechão, então, ali embaixo, ali, ó o rapaziada, o Carinhos é esse aqui, ó vai lá, laçando representa, Carinhos eu quero que cê representa porra puxa, puxa, puxa nossa 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 senhora só passou caral é é dá um sóbio dá um sóbio aí, menor aí cortou e aí, Carinhos, o que aconteceu? caraca, mano que tira não dá pra o maluco tá, mano é mais curva que ele fez? só passou, mano é, rapaziada consegui pegar o vídeo aí o Carinhos tomou logo um elo agora tá enrolando a linha dele aí, ó já aproveita, mano se inscreve no canal ativa o sininho divulga pra geral beleza? muito obrigado pelo carinho e aí, valeu e aí o